Numa festa de São Pedro Tua mão foi a meu ombro, e assim em um segundo Eu deixei tudo no mundo, por um beijo apaixonado Eu te amei perdidamente, como nunca tinha amado Tu ficastes ao meu lado, quase mesmo sem sentir E nas águas do destino, tal e qual um par desiste Deslizamos bem felizes, a caminho do porvir Hoje escrevo estes versos no recanto solitário Escutando um canário, revigando docemente Geme triste a bomba rola, a oeste de trindade Um suspiro de saudade, de um grande amor ausente Voltarei, anjinho amado, para o nosso doce ninho Sinto sede de carinho, que só tu podes me dar Muito embora esteja longe, esquecer que nunca pude Que o Senhor do céu me ajude, a jamais te abandonar